Música Imagina se você pudesse transformar o mundo à sua volta E se pudesse pegar objetos do cotidiano E transformá-los em obras de arte Tomadas, compassos, folhas, grãos de arroz Tudo pode virar uma obra de arte com o olhar criativo De um artista plástico daqui de Uberlândia, no Triângulo Mineiro Vamos lá conhecer esse artista comigo? Música Então vamos lá agora para a gente conhecer o nosso artista de hoje Música Bruno, tudo bem? Tudo bom, e aí? Tudo jóia? Tudo jóia Hoje a gente veio aqui te conhecer Então gente, esse aqui é o Bruno Bruno, primeira dúvida Qualquer objeto pode virar tema de desenho seu? Pode, na verdade essa é a temática Qualquer coisa vira desenho Então agora eu vou te fazer o desafio Se a gente escolher qualquer coisa por aqui A gente consegue fazer um desenho em cima disso? Consegue, consegue Pode ser esse o anel, por exemplo Meu anel? Vamos fazer Ué, então vamos embora Vamos ver o que que sai Vamos então Entra aí Música Música Aqui na verdade eles parecem um pouco estranhos Porque eles estão sem objeto O objeto eu coloco e depois eu tiro Para poder guardar o desenho Então assim, aqui ele parece um pouco deslocado Mas quando você olha na postagem Ele faz mais sentido Ah, que lindo E esse aqui você usou a folha então Isso é uma folha Como se fosse a boca Que é o do garra Aí ele Ah, legal Mas assim, foi As histórias são bem O que aconteceu da minha rotina Assim no dia, né Um dia que eu estava doente E estava tomando o remédio Então aquele Aquele ato, né De ficar tomando remédio A cada tanto tempo Eu comecei a desenhar com o remédio E acabou saindo Ah, que legal Uma coisa, né O garra é nosso mestre O garra escolhe quem vai e quem fica Mas existe algum que é assim o seu preferido? Tem esse aqui, inclusive Que é o do Star Wars, né Ah, que legal O do mestre Yoda E assim, eu gosto de usar também Às vezes até um humor, né Que é a história do sabre de luz Ligado na pilha Então, às vezes tem uma sacada Assim que não sei se Faz só sentido pra mim Por exemplo, tem esse aqui, né Que eu fiz Na verdade, um amigo meu Pediu pra fazer um desenho Pro convite e casamento dele E acabou saindo Esse com arroz, né Ai, ficou lindo esse, aham Tomando uma chuva de arroz Então tem Aí tem esse porquinho Do cofrinho, né Do porquinho do cofrinho Colocando a moeda pra fora, né O processo contrário Ai, esse ficou muito engraçado O que vem primeiro, desenho ou objeto? O processo, ele depende, assim Às vezes parte de algum desenho que eu vi Aí eu procuro um objeto A maioria das vezes parte de alguém que fala Ah, desenha isso aqui Aí eu penso, sei lá, um, dois dias E sai alguma coisa Então, Bruno, vamos lá Tá na hora do desafio Vamos lá, vamos tentar Ver o que que sai Um ou os dois? Com os dois? Com os dois? Oi, então vai ser bom o treino Vamos lá Com o do hard E acabou que no final das contas Os seus desenhos começaram a fazer O maior sucesso na internet, né Tiveram uma repercussão Muito maior do que eu imaginava Você podia imaginar, né Agora aqui, me conta Já teve algum objeto que ganhou de você Que se olhou, olhou E não conseguiu fazer um desenho com ele Ah, eu acho que já teve vários Já teve vários É mesmo, por exemplo Mas, lá, vou fazer um desenho Pro dia das mães Aí passa três, quatro dias Chega o dia das mães E não sai E não sai nada Mas isso acontece, né A gente tá aqui esse tempo todo Falando que os objetos Todos os objetos Podem passar a fazer parte Dos seus desenhos, né Seus desenhos são lindos Adorei todos Mas teve um que foi o meu favorito E ele foi feito com Um compasso, né Vou mostrar Dá uma olhada aqui Cadillac, Cadillac Take me home Então, olha Bruno, eu adorei Agora eu coloco os meus anéis de volta Mas eu vou ter que te pedir um presente Ah, é? Você pode levar meu carrinho? Pode Eu posso? Pra você Ah Então, esse foi o Achamos em Minas Sobre os desenhos do Bruno Obrigadão Obrigada Até a próxima E agora eu volto pra estrada E agora eu vou te dar At the bar All day At night With everybody But me Girl E agora eu vou te dar